Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem gente com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estejam tendo uma ótima semana, uma ótima quinta-feira. Estejam aproveitando bastante aí, nesse período agora, né gente? Bom pessoal, primeiramente quero já de antemão introduzir o conteúdo aqui para vocês. Hoje nós vamos trabalhar artes, vamos falar um pouco sobre Van Gogh. Grande pintor, conhecido mundialmente e influenciou vários movimentos artísticos, tá? E também gostaria de fazer um apelo a vocês quanto ao Clássico, tá gente? Sempre fiquem atentos às mensagens e notificações do aplicativo, pois é através dele que nós conseguimos nos comunicar com vocês, passar alguns avisos e algumas mensagens, beleza? Então, não deixem de olhar todos os dias, vejam se há alguma mensagem, alguma orientação do professor e a entrega das atividades também devem ser por lá, beleza gente? Então, como eu tinha dito para vocês, muito bom estar aqui novamente com vocês. Vamos falar hoje um pouco sobre Van Gogh. Grande pintor, talvez vocês nunca tenham o estudado com tanta... assim eu posso dizer assim, com tanta profundidade. A gente fala um pouco sobre a biografia dele, sobre as suas obras, mas a gente não sabe exatamente o que levou ele a ter essa vida de pintor. A gente sabe que Van Gogh queria ter uma vida diferente, ele tentou se encaixar em algumas profissões diferentes, mas não conseguiu. Ele não conseguiu... Ele queria ter uma profissão que naquele tempo era profissão de honra, que as pessoas queriam ter advogado, professor, policial, enfim. Mas ele não se encaixou com nenhuma dessas obras aí. Ele não se via ali. O que pode também, claro, ser a realidade de vocês aí, eu não sei. Talvez estejam tentando se encaixar em uma coisa que não é o que vocês, na verdade, querem fazer, não é o que vocês estão... o que você que está, o que você tem vontade de fazer. Tá bom, pessoal? Hoje vamos utilizar nosso livro, portanto, solicito que vocês abram na página 24, segundo capítulo, cujo título é Derramar Tinta e Colorido Papel. Enquanto vocês procuram o livro de vocês, permitam-me colocar aqui o travessário da nossa escola, tá bom? E aí E aí Ok, pessoal, então, abriram esses livros. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar a aula. o livro de vocês também por aqui, tá? Então, o tema aqui é o assunto que a obra de arte retrata. Natureza morta. Tá bom? Natureza morta. Uma coisa interessante sobre Van Gogh é que ele gostava de pintar coisas inanimadas, ou seja, objetos, coisas que não têm vida. Eu acho que é uma arte muito bonita. Eu acho que esse movimento artístico de natureza morta, ele é muito interessante. Isso a gente normalmente vê, encontra em quadros, né? Quadros caseiros, quadros normalmente na nossa casa, na nossa sala ou cozinha. É um movimento artístico, a gente chama de natureza morta. O autorretrato é quando a pessoa se pinta, né? Faz um autorretrato. Pronto, agora falando um pouco aqui sobre Van Gogh, tá bom? Sobre a vida dele, que é o nosso foco hoje nessa aula. Seu nome completo, Vincent William Van Gogh, nasceu num vilarejo fronteiríssimo, nos confins pantanosos do sul da Holanda. Filho primogênito de um modesto pastor protestante. Solitário e impetuoso desde criança. O artista fracassou em todas as tentativas de se fixar numa profissão respeitável. Somente encontrou alívio parcial para seus anseios excruciantes na produção de milhares de desenhos e pinturas, ao mesmo tempo em que subvergia na doença e na loucura. Os autores Stephen Nafe e Gregory White Smith buscam esmiuçar o conturbado relacionamento com os pais. Amizade com o irmão Théo, a relação intensa com a religião, a errância entre diversas cidades, a vida sexual desregrada, o fracasso em vender suas obras, a amizade conturbada com Paul Goggin e a loucura e a orelha mutilada. Sugerem uma explicação para o suposto suicídio. Ou seja, é interessante que, quando a gente para para observar a vida desses artistas, desses autores também, a gente percebe que são vários aspectos que influenciam eles a tomarem esses rumos. Por exemplo, Van Gogh não queria ter aquela profissão que a sociedade considerava como respeitável. ele queria ter uma profissão onde ele pudesse expressar os seus sentimentos. Ele só conseguiu alívio para isso através da arte. Aí a gente já começa a encontrar a relação entre a nossa vida e a arte, que é o que acontece hoje, todos os dias, basicamente. Pessoas não se sentem satisfeitas com o trabalho que têm. E isso faz com que vivam uma frustração e que elas busquem prazer em outras coisas. Então, Van Gogh é um exemplo. Ele não se sentia encaixado ali naquela posição em que ele estava, em uma profissão que era naquele tempo considerada respeitável. Um médico, um policial, um professor, um engenheiro, um cientista, etc. Mas ele não se sentia dessa forma. Ele não se sentia bem estando ali. Portanto, ele decidiu tirar essas mágoas dele através da pintura. E claro que deu resultado. Hoje ele é um dos mais conhecidos, eu posso dizer assim, mundialmente falando, com as suas obras. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui ainda falando um pouquinho sobre Van Gogh. A questão agora da sua biografia. A gente viu um pouco, viu que ele era holandês, viu que ele veio de uma família de protestante, um pastor protestante. Mas a gente precisa entender um pouco mais sobre a sua vida, como é que se deu esse desfecho aí. Vamos lá. Aqui uma pequena biografia rápida. Ocupação, pintor holandês. Dado do nascimento, 30 do 3 de 1853. E a da morte, 1890. Ele viveu apenas 37 anos. Tá bom? Aqui um exemplo da sua biografia, da sua imagem. Tá bom? Agora vamos analisar a biografia mais detalhada. Ele foi importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Van Gogh nasceu em Zundert, uma pequena aldeia holandesa, no dia 30 de março de 1853. Filho de um pastor calvinista, era uma criança rebelde e insociável. Em 1869, ingressou em um internato provinciano. Com 16 anos, ele vai para a área trabalhar com o tio, que abriu a sucursal da Galeria Gulp, uma importante empresa que comerciava obras e livros. Depois de três anos, é mandado para Bruxelas, onde passaram dois anos. Depois vai para Londres, sempre a serviço da galeria. Em 1875, ele consegue sua transferência para Paris, onde julgava poder libertar-se de todas as suas frustrações. Em abril de 1876, após indispor-se com os clientes, é demitido do grupo Gulp. Vai para a Inglaterra, onde aceita o cargo de professor em uma escola primária de uma pequena cidade. No mesmo ano, em dezembro, ele vai para Éren, onde encontra sua família. Mas suas relações com a família são difíceis, só sendo descompreendido por Theo. Seis vão mais novo. Van Gogh torna-se depressivo e sofre a seguir as crises nervosas. Passa longos períodos de solidão e, em 1877, consegue um emprego em uma livraria de Dorjett, até que decide seguir a carreira do pai. Ingressa no seminário teológico da Universidade de Amsterdam. Reprovado por falta de base, ainda mais com a evangélica em Bruxelas. A gente consegue um lugar de pregador missionário nas minas de Carvalho de Morenais, a Bélgica. O contato com a miséria dos trabalhadores provocou sua primeira grande crise espiritual. Acompanhada da filha de fé, e em 1879, ele é demitido. Pronto. A gente já pode perceber que a vida de Van Gogh era um pouco triste, né? Tinha várias características aí. De uma pessoa depressiva, que atrapalhava tudo aí para ter cometido um suicídio. Mas, além disso, o pessoal até a gente pode tirar da vida de Van Gogh. Ele vivia vagando. Ele só encontrou esse recurso mesmo com a arte. E é justamente o que a gente trabalha aqui. Eu explico para vocês que a arte, ela é justamente a questão da expressão de sentimentos. Ele procurava alguma coisa através da qual ele pudesse expressar os seus sentimentos. Ele pudesse dizer o que ele estava sentindo. Ele pudesse dizer o que ele estava pensando. E, certamente, na profissão que ele estava exercendo, ele não tinha essa total liberdade de expressão de sentimentos. Ele não conseguia, ele não podia. O que fez com que ele, claro, decidisse mudar de profissão e adotar uma profissão mais... que tivesse mais a ver com ele. Aqui, um pouco mais do início da sua carreira. E aqui, um movimento que ele influenciou bastante, que foi o pós-impressionismo. Tá bom? Pós-impressionista. A influência dos artistas impressionistas e a crescente admiração pela arte oriental levou Van Gogh a desenvolver um estilo próprio. O artista toma de uns a prática de construir a figura por meio de pinceladas separadas e, de outros, as cores fortes e definidas. Em dois anos, Van Gogh pintou 200 quadros. Entre eles, o autorretrato e o retrato de Peretangui. Esse foi o autorretrato dele, Van Gogh. E aqui, Peretangui. Uma outra coisa interessante, pessoal, acerca da vida de Van Gogh, além dessa profissão das suas obras, é que ele comenta que ele não era compreendido por ninguém. Ele tinha essa incompreensão por parte das pessoas. O que fazia? Porque, claro, ele tivesse um pouco mais de dificuldade em dizer o que estava pensando. Então, talvez essa arte tenha sido realmente a sua libertação. Era através dali que ele conseguia dizer o que ele estava sentindo, como ele estava se sentindo. Bom? Beleza. Agora, vamos analisar mais um pouquinho. Deixa eu colocar essas informações aqui para vocês, tá? Geografia, nome dele, completo. Vincent Willian Van Gogh. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto